Olá a todo mundo do mundo! Tamo indo pegar um carro ali, vamos viajar pra Seattle e vamos mostrar tudo pra vocês, é lógico. Então, bora lá! Continuando o nosso vlog de hoje, acabamos de entrar aqui nos Estados Unidos, passamos pela imigração, né, os turismos americanos, aquela simpatia já conhecida por todos nós, mas deu tudo certo, passamos e agora a gente vai passear um pouquinho por aqui antes de chegar em Seattle, tá difícil de chegar, viu? Foi meio complicado pegar o carro, mas deu certo, passamos com a imigração e agora estamos seguindo a viagem, é uma olhada. Esse aqui foi o carro que a gente alugou, e olha só que bonitinho! O que é engraçado é que a gente acha que o Canadá e os Estados Unidos é meio parecido, né, mas não, a gente passou a fronteira, nossa, já tem outro clima, assim, a cidade, aqui você se sente mesmo nos Estados Unidos, assim, é muito engraçado, é muito diferente, ele tem uma característica muito forte, né, com a sua fronteira você já percebe que é tudo diferente, tudo muito característico, olha, dá uma olhada, é muito americano isso aqui! Tchau! 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 Eu acho que não está nada mal esse hotel aqui não, eu acho que não está nada mal! Estou curtir até aqui, estou curtindo! Chegamos em Seattle e olha esse hotel que a gente tá. Dá uma olhada aqui no lobby. Agora eu vou levar vocês pra conhecer o nosso quarto. É um quarto pra seis pessoas. É tipo um mini apartamento. Vocês vão ver. É muito legal. Vem dar uma olhada aqui. Aqui pra começar tem uma cozinha muito fofinha. Dá uma olhadinha aqui, ó. Bem bonitinha. Dá até uma vontade de cozinhar. Mais ou menos. Cafeteira. Uns peizinhos aqui. Uns cafezinhos. Temos armários com coisas dentro. Canecas, tudo. Torradeira também. Uma geladeira completamente vazia. Geladeira é geladeira, né? Não vou mostrar. Aqui tem uma mesinha se você quiser fazer um jantar pra você comer com seus amigos. Aqui temos a sala de estar do nosso quarto de hotel ou apartamento. Aqui temos o Daniel carregando o celular. O Daniel tem um canal no YouTube também. Fala aí do seu canal. Seja bem-vindo. Seja sem o Homestation. É um canal que tá há um pouco de tempo sem atualizações. Mas pode chegar lá que serão bem-vindos. Ele faz umas coisas muito legais. Ela fala sobre tecnologia e tal. Bem legal. Aqui temos a varandinha. Você pode sentar aqui, tomar um chazinho e tal. E olha a vista que eu tenho ali. Gostou, né? Mas calma que ainda tem mais. Aqui temos o quarto das ladies. Elas estão dormindo. Vamos fazer só um tour rapidinho. Das ladies, é da... A lady. É da Luiz. Ele é criança, não vai. Aqui com a lady. A lady. Nossa, zoom bem na minha cara. E aqui, tcharam. Um, dois, três, quatro. Temos a cama do hotel. Ai, que delícia. Nossa, tava precisando, viu? Esse aqui é o nosso quarto. Deixa eu me recompor aqui. E é isso, gente. Esse aqui é um pouquinho do nosso quarto. Acabamos de chegar aqui. Agora vamos sair pra dar um rolezinho pra conhecer a cidade. Esse aqui é um pouquinho do Seattle. Vamos conhecer agora, né? Por enquanto a gente só chegou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Mais um pouquinho de comprinhas aqui em Seattle. Essa lojinha de souvenirs. A gente só me dá uma rotina. Olha como essa lojinha aqui é linda, né? A gente tava vendo de todos os angos, ela fica demais. Bom gente, esse foi um pouquinho do nosso dia aqui em Seattle, demos uma passeada por alguns pontos da cidade aí, eu espero que vocês tenham gostado, você gostou rápido, passa aí? Foi muito bom. Amanhã tem muito mais, então hoje eu vou ficando por aqui, é isso aí, valeu, tchau!